Olha aí, nesse momento passando a Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social a parte social que o município assiste por meio dos programas, dos CRAS, CREAS CRAS e Itapé Curuzinho Inclusão, viva essa ideia Não temos deficiências, temos limitações Somos todos iguais na diferença Centro de Convivência Cangalheiro Esporte, ferramenta de inclusão Esporte é saúde, disciplina e honestidade Casa de Convivência Irmã Clara Respeito às pessoas idosas Respeitar as pessoas idosas é tratar seu próprio futuro com respeito Centro de Convivência dos Idosos Inclusão, a diversão lúdica Olha aí a turma da Brinquedoteca Brinquedoteca da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social Moçava de Palmas para as nossas crianças Circo da Alegria Brinquedoteca e o Mundo Mágico Traz como os personagens, palhaço, a foca, o Mágico Perna de Pau Inclusão, faça parte A planta de Pau Onde é que você fez? A planta de Pau Legenda por Sônia Ruberti